Olá meus amigos, sejam bem-vindos novamente ao canal do biólogo Leandro Schaeffler, que sou eu e no vídeo de hoje eu trarei a vocês mais um belo canto de aves, ok? Mas como sempre eu peço aquela ajudinha, aquele apoio ao canal se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho deixe seu like, comente, compartilhe vamos levar a educação ambiental a todos os cantos do nosso planeta, meus amiguinhos então vamos ver qual o canto de hoje? Bora para o vídeo, fui! Pessoal, no vídeo de hoje eu trago o canto de uma das aves mais conhecidas justamente pelo seu canto para quem gosta de canto de aves, que é o trinca-ferro também chamado de bico de ferro, tempera-viola picharro, pipirrão, papa-banana em Santa Catarina e outros nomes mais pelo Brasil ele mede cerca de 20 centímetros e pesa cerca de 45 gramas não há dimorfismo sexual, ou seja, o macho e a fêmea são iguais como vocês podem ver no vídeo eles são onívoros, se alimentam de sementes, insetos flores, frutos eles são encontrados em praticamente todo o Brasil, menos na região norte essa ave, apesar de não estar correndo risco de extinção ela é muito perseguida, muito caçada justamente por quem gosta de canto de aves então se você gosta, não capture da natureza compre de criadouros legalizados para a gente não levar futuramente essa espécie à extinção olha que canto lindo e com um monte de canto e com um outro o que? e ah Se inscreva no canal.